Meia-noite em São Paulo, mais de 100 pessoas fazem fila, sabe pra quê? Pra comprar computador. É a nova mania nacional, o tablet Carla Vilhena. A promessa é de que vai ficar mais barato, mas o preço ainda tá bem salgado. Tá sim, Ana Luísa, apesar das promessas do governo de que os impostos vão cair. Mas como a tecnologia muda com cada vez mais velocidade, ter o último lançamento, pra muitos, acaba virando um desejo, uma necessidade. Tem sido assim nos Estados Unidos, na Europa, e essa mesma febre foi registrada ontem aqui em São Paulo. Quase meia-noite, eles na fila. É o preço pra conseguir uma novidade eletrônica antes de todo mundo. À zero hora de hoje, a Apple começou a vender no Brasil a segunda versão do iPad. Nos Estados Unidos, ele já é vendido desde março. Em São Paulo, Pedro foi o primeiro a comprar. Valeu, espera, foi tudo tranquilo, ainda bem que tá tudo certo. E agora qual é a sensação? A realização, muita realização. Além do modelo que acaba de chegar ao mercado brasileiro, aqui os consumidores têm acesso a três outras marcas de tablets que são vendidas nas grandes lojas. Os preços ainda são salgados, acima de R$ 1.400, mas devem cair quando eles começarem a ser montados no Brasil. Uma medida provisória publicada esta semana acaba com a cobrança de PIS e de COFINS para a produção dos tablets no Brasil. O governo também vai diminuir o IPI de 15% para 3%. A redução de impostos, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, deverá ter um impacto de pelo menos 36% no preço final dos produtos. Mas este especialista acredita que os preços não vão cair tanto assim. Sim, por um lado o governo tá reduzindo os impostos em 36%, mas por outro lado o fabricante terá que arcar com custos que antes não estavam atrelados ao produto dele. Por exemplo, o custo de produção local, onde você precisa montar uma fábrica ou mesmo contratar funcionários para essa fábrica que já tem aqui no mercado brasileiro. Falar em uma redução de preço final para o consumidor de 10% a 15% é algo mais factível. E a redução dos preços ainda deve levar alguns meses para chegar às lojas. Embora 12 empresas tenham interesse em montar os tablets aqui no Brasil, o processo não é imediato. Por isso, o consumidor que quiser comprar um tablet, por enquanto, vai ter que desembolsar uma boa quantia de dinheiro. Em 2010, cerca de 100 mil brasileiros compraram tablets em lojas aqui mesmo ou trouxeram do exterior, segundo a consultoria IDC. A estimativa para este ano era que mais 300 mil brasileiros comprassem tablets. Mas as vendas e a disposição dos brasileiros em gastar com o aparelho surpreenderam os analistas, que já subiram a previsão para 400 mil tablets. A Apple saiu na frente e o iPad 2, que começa a ser vendido por aqui, é mais leve e mais fino que o original e com duas câmeras. A empresa é campeã de vendas, mas começa a sentir o sopro da concorrência. No Brasil, compete com o Galaxy da Samsung, o Zoom da Motorola e o MyPad, fabricado pela STI. É muito útil. É que nem tem livro, por exemplo, as pessoas já estão se acostumando. Com um desses na mão, há mais de um ano, Lier passou a economizar papel e não carrega mais tanto peso. Eu tenho que ler muito artigo científico, muitas coisas assim, e o tablet me possibilita baixar todos os meus artigos nele, fazer edição, marcar o texto, tudo, sem eu precisar imprimir, ficar com aquela pilha de papel na mão. A expectativa é que em 2012 o mercado brasileiro passe a ter finalmente os tablets montados aqui. E daqui a pouco, Renato, a gente volta a falar aí desses aparelhos que estão povoando os sonhos de consumo de muita gente. E estão mudando todo mundo, mudando a educação, mudando o aprendizado e fascinando o consumidor.